Volta, Gilson, Gilson, Valdane, Volta, Evi, Gilson, Lohane, Marachon, Arranca, Tama, Marocuê Estamos em Rafael Jameiro, no Parque Maria Magdalena Último dia de competição da canal, último destino da categoria profissional Ei, cajueiro, me faz um favor Vem tá lá em casa e diga, meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho Porque ela me deixou Ó o bolhado aqui no velho brincando Se a busca vem a rédea O cajueiro me faz um favor Vem tá lá em casa e diga, meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Vem tá lá em casa e diga, meu amor Vem tá lá em casa e diga, meu amor Vem tá lá em casa e diga, meu amor É buscar ver a região Vem cá, jogueiro, me faz um favor Vem cá lá em casa e diga, meu amor Vai lá pra ela que eu estou sozinho pra roubar Porque ela me deixou Deixei meu gado, cala-lhe a céu Pelo sertão, vim lá pra curar Eu bebo e choro e meu coração Viva a luzinha, só batendo o poré Tocar joelho, me ajuda aí Não deixe eu me agarrar assim Pois tem a pena do meu coração Que não bate, dá só um pedaço Pois tem a pena do meu coração Dá só um pedaço É buscar ver a região É o João Pedro de Camusina e Raquel Porque o meu agente não separa eu sou Água de chuva e não relaxe Quando o clima tá quente Quando o papo azul você grita A gente E logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque A gente se goza tanto Tanto, 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 tanto O desejo é eternidade Pra nós dois O meu coração é seu Seu coração sempre é meu Tocar joelho, me ajuda aí 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 Quando o clima tá quente Quando o palo macho você grita A gente Briga mais uma termina E logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque A gente se goza tanto Tanto, 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 tanto E deseja eternidade Pra nós dois Depois, e depois, e depois O meu coração é seu Tocar joelho, seu Seu coração sempre é meu Tocar joelho, seu Oh, 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 oh Tchê, 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 paixão Valeu com você Fiquei pra feira maravilhosa Esse é o João Pedro Ficamos sim, só enchendo, derramando, gritando Tchê, tchê, tchê Meu prefeito Jorge Um cheiro do coração, meu vaqueiro rei E todos que fazem parte Dessa organização tão maravilhosa Que gostoso Que energia maravilhosa Obrigado pelo carinho todo da rapaziada A vocês que estão no camarote Um cheiro do coração da rapaziada do nosso Brasil Isso é Pernambuco, vaqueiro rei Diferente dos iguais Tchê, tchê, tchê Põe uma festa, é na boca Peguei o boi Mais valente do sertão Cheguei na festa Escutando algum boato Tome cuidado O boi cigano é ligeiro Igual é um gato Pra pegar ele Tem que ter opinião O fazendeiro me abraçou e foi falando Que esse boiato corre há mais de 15 anos Tem um diploma para quem pegasse cá E deixa ele amarrar no moral Tem um diploma, vaquei É uma prova que eu não tenho da minha infância Eu fui raqueiro e tive muita confiança Corri no batim, eu levi a abração Eu fui raqueiro e tive muita confiança Corri com o gato Chama Chama o meu raqueiro Corri no mamãe Corri no mamãe Eita ela e diz, deixe eu vender meu lugar Investindo eu já comprei, vou me aderirizar E do seu lado tem maturro, do outro lado também tem Atravesso o rio Aná, só um afim de ver meu bem Mineirinho, eu vou embora Olha o meu burrista acelar, foi o doido quem sonou Atravesso o rio Aná, mas não deixe o meu amor Mineirinho, eu vou embora Eu vou falar com Deus Lá do caminho, mantei barreiras e strada E deixe tudo limpinho, sereno da madrugada Mineirinho, eu vou embora Eu vou vender minha É buscar pé, arregueiro, arregueiro, arregueiro Não brinca não, não cochila não Vamos olhar Oi meu tchê 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 É só enchendo e derramando, vaqueiro velho Coisa boa C. Max, não brinca não, C. Max Segura pra vaqueira, mas do nosso Brasil Vará, tá no nosso TBT Só quem é do tchê 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 dá um gritão aí pra me ouvir Salve meu bairro Joga a mãozinha lá e se mentira o pé Foi, 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 foi Esqueci o gatinho Já é fio que você fez Já é fio que você fez Não entendia A minha cabeça Ela só queria posar Não tem roupa também Um beijo é bem pra dançar Ela dizia Ela dizia Oh, we cry this way R.E.B.S. Para o meu prefeito, o torno do Raquel Vamos olhar Vai seu Sandrinho A minha cabeça Ela só queria posar Não tem roupa também Um beijo é bem pra dançar Ela dizia Ela dizia Ela dizia Ela dizia O que é? We cry this way B.E.B.S. What we cry this way We cry this way B.E.B.S. Vai buscar, velha, L.E.B.S. B.E.B.S. We cry this way B.E.B.S. 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 Soquinha do Tchê-Tchê-Tchê-Tal gritou pra me ouvir Oi minha vaqueira é do meu Brasil Essa é a pega de bone um lado Em cima a Uriçagas Levante a mão Levante a mão Joga a mãozinha pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Levante a mão Levante a mão Vai! Mineirinha A mim pediu Dois vestidos Elitados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu caro Que o vestido eu já comprei Mais um boiapê Está quebrado meu raqueiro Vamos olhar! Segura o raqueiro Segura o raqueiro Minerinha me pediu Dois vestidos Elitados Eu olhei pra ela e disse Que o vestido eu já comprei O boiapê lixar E do seu lado tem batu Do outro lado também tem Atravesso o rio Aná Só a fim de ver meu bem Minerinha foi bom A outra cena A outra cena O caro de ré Olha o meu boiapê lixar Foi o negro quem selou Atravesso o rio Aná Mas não deixe o meu amor Minerinha foi bom Eu vou falar com o meu amor E vira a terra do caminho Para a terra reazistar E deixe tudo limpinho Sereno da madrugada Foi minerinha, foi bom Eu vou render minha goiá Sai buscar pra ele Sai buscar pra ele Caste que o raqueiro Uh Ali vaqueiro Redigar Exclusividade Que é fim do CD Nos braços e o amor Ainda me lembro do cenário de amor O labial aceso, o guarda-roupa Escancarado O vestido amassado de baixo Copo de sorril O caminhão da cama O raio do ano e o rolo O cheiro de amor E de perfume pelo ar Eu lhe falei que na esteira O meu sapato pisando os amados dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do bebelo Mas que quitação Minha morina me beijando Feitadeira A lua malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando no cenário de amor R.M. Sonorização Qualidade absoluta Castiga, raqueiro Essa é a pega de boi, raqueiro Agora minha vez Joga no teu jogo Agora minha vez Vou fazer do meu jeito Vou lhe ferendo o peito Como eu quiser Não quero bem saber Chegou a sua vez O que você não deu Você vai me pagar É minha vez De você pagar dobrado Como foi magoador Me magoar Agora é minha vez De você pagar dobrado Como foi magoador Me magoar Você me magoou Fazendo tudo errado O reto de tanto Me trouxe a pior Dei a volta no cime Você valeu Quem rebrou Tem mais quem rei melhor Dei a volta no cime E você ir pra meu boludo Quem rebrou Tem mais quem rei Só quero ver Agora eu quero ver você Eu quero ver Eu quero ver você Vem pra mim Eu quero ver você se iluminhar Agora eu quero ver Eu quero ver você Vem pra mim Eu quero ver você Eu quero ver você Vale vaqueiro Vai ligar pro Brasil Viraram meu sossego E me chamaram a minha rede Escaram a fotografia Foi pendurada na parede E me encerraram minha cama E me levaram o travesseiro E me encerraram o meu chuveiro E me encerraram o meu chuveiro E pra completar Eu não sei mais o que fazer Não posso mais E pra completar Eu não sei mais o que fazer Não posso mais me ver a você Ti, 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 paixão Ei, pega de boi no mato Organização Prefeitura Municipal de Uriçangas Obrigado pelo carinho Toda vaqueira é uma boa Do nosso Brasil Toda rapaziada Quero dizer a vocês Tão de parabéns Hoje domingão Só enchendo, derramando, gritando Tchê, 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 paixão E a praça super lotada Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho Toda rapaziada Exclusividade Eu nãoimiento de parabéns Campeão, vamos dançar, agarrar E eu sou mulher que ama o rocker e forró Campeão, vamos dançar, agarrar E eu sou mulher que ama o rocker e forró Aceitando convite da bola e da balada E garrei com ela entrei o salão Botando pegado, com braço e gato Desprogado lá no forrózão Pra derrubar todo o braço Tem que ter força no braço, braço é bom Pra derrubar todo o braço Tem que ter força no braço Pra ser bom o rocker Tem que pegar a mulher pelo laço Ei! Eu não tenho prefeito, não é meu rocker Se não é meu rocker Dá-lhe, rocker! Por isso que eu sou que está Fazendo a festa de gato Pra os vaqueiros do Brasil Eles já são convidados A minha terra de voz Nossa querida aviçosa Pra ver se vai limpar Mas é no trem do raqueiro Que a festa fica melhor Pegado, rolando, navajo Chega a estrala, louco, cocó Nos palcos, as melhores, manda O povo vem quem manda Fazendo o trem do cor Nos prefeito, não é quem faz O festival verdadeiro Onde empregado é patrões São iguais com seus vaqueiros Corre, boi, provocada Toda semana, semana, em cada mês Que a gente vai chutar Agora, meu deputado Vou boiar, deputado, vou boiar E pra festar, ficar melhor Prefeito, não é quem faz O festival todo ano É assim que a gente faz Eu vou mudar de bom fechar A bala, chara, chaveia Sem senhas do lugar Ei! O raqueiro apaixonar Busca a pé Obrigado, obrigado, obrigado Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Obrigado, meu raqueiro, vai Olha, eu só tenho a agradecer Que nada, rapaz A vida é isso Temos que parar um pouquinho pra brincar Né, raqueiro, velho? Olha a taça, olha a taça Segura a taça do raqueiro Um forte abraço Obrigado, tudo, rapaziada Eita, cachaça da gota Ai, eu bebo, ai, eu bebo Ai, eu bebo, ai, eu bebo Vai, gordinho, vai, miserável Ai, eu bebo, ai, eu bebo Mas toda vez que a gente me Ela pensa e vai embora E essa balada Assusta, pauta a dor E toda vez que eu cabro Para a gente me Ela sai e eu Juntou em campo sim Ai, eu bebo Ai, eu bebo, ai, eu bebo Ai, eu bebo, ai, eu bebo Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém O coração do sufou De amor, paz e amor Espere, ela não é Mas toda noite é assim Ela nem lembra de mim E sozinho nessa casa Solidão e a raça E já está É bonito estar, cachaça Vai, vai, boa Meu coração é cigarrão Mas é cigarrão É cigarrão Enquanto ele vai Juntou Meu coração é cigarrão Mas é cigarrão É cigarrão Enquanto ele sai Mais um E vira burro Empancado Dá um dó pra nós Vai, segura Meu raqueiro Júlio Monteiro É bonito estar, cachaça Só enchendo, derramando Gritando Tchê, tchê, tchê Tem vaqueira aí Tem, tem, tem E eu sou um filho Sem sal Que só nasci Vivo triste Sofrendo E pra mim não Existe festa É muito Quando eu tinha Quatro anos Minha mãe Adoeceu Papai fez ter E só ficou Eu e papai Uma maior lamentação Pra me ajudar a sofrer Não ficou, meu irmão Fiquei sem prazer na vida Ter de mim a mamãe querida E me bater a amecer Eu me acordo, não vejo ela E aí começa a chamar Mas ela não me restou Volto pra o mesmo lugar Dois de manhã procuro ela Depois acendo a lé E aí começa a rezar Galequi do Camarim Eu resto para a mamãe Pra o meu papai amado Porque sou pequenininho Neste mundo separado E agora vou terminar Peço pra não desprezar Meus vaqueiros Ah, eu agora vou terminar Peço pra não desprezar Com meus fininhos Peço pra não desprezar Eu tinha medo de encontrar Pelo recomeço A ver Chorei Você está viva Mas morri O tempo que abre os olhos Ninguém é cego Na palma da mão Eu és amor Se não for pedir muito Ouça os apelos Ninguém canta e chora Paz comigo Paz comigo Final de semana Você ainda queira Você ainda queira Até domingo que Você ainda queira Teu cheiro Teu cheiro de mato Me seduz Teu corpo me deixa ferroado Tu laças a tuas veras Vou me encantar, menina Teu filho enferrado Aumenta mais Meu desejo Quando te quero Chego até pro outro ar E vem com meus braços Desde o começo de sonhar Tu me chamas Se eu me chamo Se eu vou Te amar Sou raqueiro Eu sou raqueiro Teu cheiro de mato Me seduz Teu corpo me deixa ferroado Tu laças a tuas veras Vou me encantar, morena Eu fico errado Aumenta mais Eu desejo Quando te quero Chego até pro outro ar E vem com meus braços Desde o começo de sonhar Tu me chamas Se eu me chamo Se eu vou Te amar Sou raqueiro Eu fico errado Te amar Tô ferrado Eu sou meu lugar Te amar Sou raqueiro Eu fico errado Te amar Tô ferrado Eu sou meu lugar Te amar Sou raqueiro Eu fico errado Te amar Tô ferrado Eu sou meu lugar 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 Eu sou meu lugar